Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos lá, mais um pouquinho aqui, resolvendo o nosso quinto exercício de peças, né? Dentro daquela lógica da nossa linha no tempo do processo. Tá, notícia do crime, inquérito policial, o Ministério Público, ele pode propor acordo de uma percepção penal, oferecer denúncia, requisitar novas dirigências, aí o juiz vai receber ou não a peça acusatória, citação, resposta da acusação, aí nós, se não for frutífero o pedido de absorção sumária, né? Aí você vai ali pra audiência de instrução e após ela, condenação ou absorção, ou o PAD, se for um crime doloso contra a vida, tá bem? Antes de qualquer coisa, vamos lá dar uma olhadinha aqui na nossa leitura dessa peça de hoje. Vamos lá, let's struggle together. As Durban, após sua absorção em um processo de homicídio, tentou furtar uma residência. Beleza. Ocorre que ao tentar sair com o objeto do furto, teve que se valer da violência. Na verdade, pessoal, aqui nós temos um roubo impróprio, né? O roubo próprio é aquele que é a subtração de coisa, ele é móvel com violência, grave ameaça, ou qualquer outro tipo de circunstância que diminua a capacidade de residência da vítima. Esses são circunstâncias do roubo próprio, o roubo normal, tá? O roubo impróprio é aquele que você iria praticar um crime de furto, mas infelizmente acaba acontecendo de o agente, se não você, né? Ter que praticar um ato de violência ou de grave ameaça. Então aqui, nós temos a desclassificação para o crime de roubo, né? Mas lógico que você não vai pedir essa desclassificação, porque aqui já está acontecendo isso, né? O promotor já vai pedir oferecer a denúncia aqui, ó, com relação ao crime de roubo. Mas olha só, na situação em análise, após a identificação de Asdrubo, o delegado de polícia veio indiciá-lo e instaurou o enquete policial. Quem indicia é o delegado, né? Quem pede o arquivamento é o promotor de justiça, o delegado de polícia não pode pedir o arquivamento, né? Ele não vai arquivar, é o promotor que faz o pedido de arquivamento. O MP veio a denunciar Asdrubo por roubo e violação do homicídio. Olha só que o MP já fez, né? A denúncia pelo crime de roubo. Tá certo? Eu falo, tá. É roubo mesmo, não é furto. Por quê? Porque é roubo. Nós tivemos aqui um roubo impróprio, né? Você não, né? O agente recevaleu de violência ou grave ameaça, né? Após tentar de maneira infrutífera o crime, cometer o crime de furto, né? Olha só, vamos ver aqui no código internal rapidinho o que que vem a ser o roubo impróprio. Vamos lá rapidinho, artigo 157, 157 de marido, ó, 157. Olha só, aqui em cima, 4, 10 anos, né? Olha só, por qualquer meio, reduzido a impossibilidade de resistência. Então, aqui, essa é a lógica do roubo normal, roubo próprio. Aqui, ó, na mesma pena incorre quem, logo após subtrair a coisa, emprega a violência contra a pessoa ou grave ameaça a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. Então, isso aqui, depois da coisa ruim, né? Depois da coisa ruim, depois da subtração, vem a logística da violência ou da grave ameaça, tá bem? Bom, vamos lá, né? Vamos continuar fazendo leiturinha aqui. É, o juiz não recebeu a denúncia, porém, olha só, então, o juiz não quis receber a denúncia, porém, o parquei interpôs o recurso cabível. Então, foi feito o recurso que é o RESE, tá? Olha só, que importante que você conheça ali no tempo do processo o desenho dela, é muito importante, né? Que você faça por diversas e diversas vezes. Olha só, vamos lá. Nós temos aqui, ó, a notícia do crime, aí você tem o inquérito policial, o Ministério Público, ele pode oferecer a denúncia, aí o juiz pode não receber a denúncia. Se recebe, tem a citação. Se não recebe, olha, quando há o não recebimento da denúncia, você tem o artigo 581, né? Inciso 1, né? Que aqui tem justamente o quê? Cabimento de recurso em sentido estrito pela parte interessada. Debaixo do inciso 1, se você observar, você já vai encontrar a súmula 707 aí, né? 707 do STF, ou a 707 ou a 708, em que diz que, nessa circunstância, quando o juiz não recebe a denúncia ou a queixa crime, né? Cabe recurso em sentido estrito. E a parte contrária, que é o réu, ele tem que ter direito de escolher o defensor para continuar com o processo, tá? Nesse probleminha aqui, eu acabei criando, né? Uma ideia de peguinha pra você. Por quê? É porque, olha só, o juiz, em virtude da serenidade processual, olha que bonito, em virtude da serenidade processual, já nomeou um defensor público para realizar as contrarrazões do referido recurso, tá? Isso aqui está errado, por quê? Porque isso seria, é bonito, tá? bonito, né? Veja que, aparentemente, o juiz está ficando do lado do réu, mas não é bem isso, né? Que, muito embora ele esteja do lado do réu, ele tem que oportunizar para o réu a escolha de um defensor, tá bem? Gente, vamos lá, então, mais uma coisa interessante aqui, dentro dessa logística da teoria, a parte do direito material, é o seguinte, a invasão do domicílio é uma circunstância de meio, né? O que é um crime meio? O crime meio é aquele do qual você se vale para praticar um crime, enfim, na verdade, a invasão do domicílio, a mera conduta de você adentrar na residência de alguém já configura o crime de violação do domicílio, tá? A não ser que seja uma circunstância diferente, imagina que você tenha praticado um crime de roubo por aí e você esteja em fuga, aí você pula na casa de alguém, pula na outra casa e vai entrando em uma casa por causa da outra para fugir, esse é o pós-facto impunível, né? Então, você não vai ser responsabilizado pela invasão domiciliar, porque o foco não é adentrar na casa de alguém para acabar com a intimidade ou fazer alguma coisa de errado, não, é só porque está em fuga, igual quando o cara, às vezes, né? Ele está em fuga da cadeia e ele pega um carro, um carro para continuar em fuga, esse ele não vai ser denunciado pelo crime de roubo, porque ele está, tudo bem, ele tem a violência, tem grave ameaça, tem constrangimento, mas o desejo dele não é roubar alguém, ele não está ali com ânimos definitivos de subtração de coisa ali a morrer, então o cara está em fuga, então ele não vai responder para a invasão do domicílio. Mas nesse nosso caso aqui, essa adentração, né? Esse momento de adentrar, adentração ótimo, esse momento de adentrar no domicílio vai caracterizar o crime de violação? Não, por quê? Porque nós temos o crime fim, que era a subtração de coisa, ela é móvel, seja ela rouba ou furto, subtração de coisa, ela é móvel, o meio não vai ser punível, é igual quando você falsifica um cheque, falsidade ideológica ou falsidade material, essa falsificação quando ela vem a ocorrer, não há que você falar em punição dela quando você quer praticar o estrenato, por quê? Porque esse é o crime meio, o crime meio você vai acabar não punindo, tá bom? Você vai acabar não punindo. Então, vamos lá até as nossas logísticas da pecinha, né? Olha só, o que os alunos foram escrevendo aqui. E a gente vai fazer essa leitura juntos, né? Espero que você esteja também fazendo as suas pecinhas aí na sua casa, tá? Para que você não fique depois perdido, né pessoal? Tem que fazer as peças porque é a melhor forma de você conseguir encontrar a resposta no dia da prova em si. Não adianta você ficar vendo teoria no mundo mágico de Beto Carreiro hoje, não adianta. Olha só, esse cientista, o senhor doutor, tá? Um cabo, aluno, peguei o que eu fiz aqui, endereçamento, sentiu o senhor doutor, juiz direito, data, avala, com marca D, processo número, aqui a qualificação ele fez, 396 porque não é tribunal do júri, né? Não é 406, não é também um caso de um crime eleitoral para ser uma qualificação diferente, tá bem? Não é situação nesse sentido. Aí você tem aqui, da tempestividade, da tempestividade, da tempestividade, aí o aluno colocou como um critério aqui da peça, tá? Eu já disse, eu comentei sobre isso a respeito dessa logística de que a vez a banca pede para que você faça a peça no último dia do prazo. Aí você usa esse data aqui, lá no finalzinho da peça, você pega e acaba colocando aqui, né, na data. Mas não tá errado, só tá certinho também fazer assim, tá? É uma forma diferente de você fazer a peça, mas continua estando correto, tá bom? Fato bem, bem curto aí, vamos lá. Verifica se no caso concreto o crime único, tá? Então eu poderia mencionar aí, né, essa logística, porque aqui, né, o aluno pega e coloca, conforme algumas jurisprudências, tudo bem, é o crime com a potencialidade lesiva mais leve e absorvido pelo crime com potencialidade mais grave. Não é necessariamente essa a ideia, a ideia que não é o mais leve ou o mais grave, a ideia é realmente um crime meio, né, você tem ali um crime meio, se ele não tiver mais potencialidade lesiva, por exemplo, o foco ali, se você falsifica um cheque, o foco não é falsificar cheque, o teu foco é o quê? É pegar aquele cheque falsificado e cometer um crime. Agora, se você falsifica um cartão, se você consegue falsificar um cartão e fica aquele cartão tirando coisa do patrimônio da vítima, né, você vai responder pelos furtos, mas vai responder também pela falsidade, porque aquele cartão continua tendo potencialidade lesiva, tá bem? Bom, maravilha, gente, aí o aluno jogou aqui o crime único, né? Bom, ora, em caso, o autor praticou o crime de roubo, sendo este uma norma em branco e como pode ser praticado em qualquer lugar para ser consumado, requer o conhecimento do crime único. Bom, a gente aqui misturou muitas coisinhas, né, eu não consegui entender mesmo, é que às vezes eu pego o erro do aluno e tento raciocinar qual que foi a linha, né, de pensamento que ele teve para chegar neste erro, e eu não consegui ver, mas não tem problema, é, o legal que você jogou a tese aí, né, do crime único, realmente, a invasão do domicílio, ela não vai ser punida, tá, justamente porque ela era essencial para o cometimento do crime de furto dentro da casa, tá, é uma situação de meio para a prática do crime, do crime fim, tá bem? Bom, só estou fazendo um comentário aqui, né, sobre essa logística, tá bem? Bom, deixa eu ver aqui, só confirmar um negocinho, é, é a súmula, né, a súmula 17 do STJ que comprova isso daí, né, quando falso ser usado no estacionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido, ou seja, o crime de falso, ele acaba sendo absorvido, tá bem? Bom, então aí o que que seria? Seria assim, a conduta de invasão de domicílio, ela não vai ser punida, por quê? Porque ela fica absorvida pelo crime, né, de roubo, tá bem? Então aí o que você mencionaria, seria nada mais do que, nada mais, nada menos do que isso, o contexto seria esse mesmo, né, nada além disso aqui, tá? Tá? Ora, em caso, o autor praticou o crime de roubo, sendo este uma norma penal em branco, não é norma penal em branco, pessoal, é quando você tem ali, é, um dispositivo, um incriminador, que está precisando de um preenchimento de uma outra norma para você entender o que está acontecendo, tá? Então, por exemplo, crime de drogas, né, o tráfico, ele é um crime, uma norma penal em branco, por quê? Porque não está escrito na lei de drogas o que que vem ser droga, tá? Por isso que é uma norma penal em branco, tá? Ou, às vezes, né, você tem um preceito secundário do crime de genocídio, por exemplo, né, as penas dos crimes de genocídio, na lei de genocídio, né, elas são equivalentes ao quê? As penas lá do crime de homicídio do Código Penal, então, também é uma norma penal em branco, né, relacionada com a pena em si, tá bem? Bom, não sei se essa minha explicação dessa teoria desse caso aqui ficou confusa, mas a ideia é essa, pessoal. Aí, vamos lá, né, com relação à nulidade, verificação nulidade pela nomeação do defensor, né, nulidade do artigo 564, inciso 4, né, ou aqui o aluno colocou 564, inciso 3, depois eu vou confirmar aqui no artigo 564, no CPP, né, o que que ficaria mais correto, 564, inciso 4 ou inciso 3. Eu falo sempre 564, pessoal, porque costuma ser o Coringa, mas, é assim, é claro que, é, se tiver mais específico, né, 564, inciso 3, inciso 3, a linha C, a nomeação de defensor ou real presente, é, 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 tá perfeito isso aqui, é melhor assim, 564, inciso 3, a linha C, é o que tá certo mesmo, tá? Ele fica sem a nulidade pela, é, nomeação do defensor. Tá bom, é isso aí, né, é isso aí. Conforme o artigo 263 do Código de Processo Penal, se o acusado não o tiver, se ele é nomeado defensor, pelo juiz ressalvado, o seu direito de, a todo tempo, nomear outro de sua confiança, ou a si mesmo, defender-se caso tenha habilitação. Realmente, pessoal, isso aqui, é, é uma, é uma tese boa, é um artigo bom relacionado ao caso, né, é, é, mas, nota que, é, o nosso caso em si, tá mais relacionado com o não recebendo da denúncia, né, então, aquele momento específico, ele é mais importante, existe um lugar que tá escrito isso, que é justamente a suma 707, como é que você chegaria nela? Você teria que ir pelo índice remissivo, você iria encontrar o momento do não receber a denúncia. Quando o juiz não recebe a denúncia, é o artigo 581, que é o caminho de reze, tá, o caminho de recurso de sentido escrito aqui, ó, artigo 581, né, artigo 581. Quando o juiz não receber a denúncia ou a queixa. Então, aqui de baixo tem coisas escritas. É claro que o aluno encontrou por defensoria, ele foi lá e encontrou, né, por defensoria não, por causa da palavra defensor, ele encontrou aqui algo que faz sentido, né, ó, do acusado ser o defensor. Então, aqui, é, faz sentido, né, isso. Mas, nota que, mesmo fazendo sentido, não é tão objetivo quanto a súmula, né, olha só, súmula, súmula 707, né, do STF. Essa aqui tá mais perto do contexto, que é realmente a relação da existência, da nomeação de defensor, naquele caso em si, olha só, constitucionalidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contra-razões ao recurso interposto da rejeição da denúncia, não a suprindo a nomeação do defensor da ativa. Então, isso aqui é mais objetivo, tá, então o correto seria isso aqui. Na hora da prova, eu acho que não pontuaria esse 263. Tudo bem, ele tem relação, né, tem relação. Não tá errado você mostrar que o réu tem direito de escolher alguém de sua confiança, é isso aqui mesmo, mas a súmula 707 seria mais objetiva para esse caso aqui, tá, a súmula 707 que estaria mais relacionada com a defesa correta, tá bom? Bom, ora, em caso, o juiz, em virtude de seriedade processual, já nomeou um defensor público para realizar as contra-razões do recurso, coisa que é a fato este que não está de acordo com o dispositivo assim mencionado, súmula 707, tá? Bom, verifica a sensibilidade da citação do réu. Conforme a artigo 360 do Código de Processo Penal, se o réu estiver preso, será citado pessoalmente. Beleza, realmente eu não, eu não, eu não fiz essa leitura, né, aqui no Wordzinho, pela hora que eu estava lendo aqui o meu problema, eu não acabei de ler, né, ó, aqui, ó, o réu foi citado por edital, pois estava preso preventivamente, eu não cheguei a ler isso aqui, né, não cheguei a ler esse pedacinho, tá bom? Beleza? Então, ó, ocorre aqui mesmo com os esforços da defensoria, o tribunal reformou a decisão do juiz, então mudou lá em cima do tribunal e teve um novo caso, tá bem? Então, o réu foi citado por edital, pois estava preso preventivamente, esse pedacinho aqui realmente não está correto, que réu está do preso, se é réu preso, tem que ser citado pessoalmente, não é da forma que aí está, beleza? Então, realmente, é, está correto isso aqui, verifica-se a unidade na citação do réu, tá bom? O aluno colocou aqui, 51430AE, tá debaixo do próprio 51430AE, deve ter a menção sobre o réu preso, tá? Verifica-se a violação, a contraditória na própria defesa. Tudo bem, pessoal, também, mais uma vez, eu reitero, né, isso aqui é algo interessante, a unidade do contraditório da ampla defesa é algo, é algo interessante, tá? Mas, ó, tem que tomar cuidado, portanto, requer o conhecimento do contraditório da ampla defesa, não. Eu iria requerer a nulidade, tá? A nulidade pelo desrespeito ao contraditório da ampla defesa. Mas, gente, o contraditório da ampla defesa é algo que você sempre tem que ficar esperto, sim, tá? Mas na peça, ele não costuma vir como uma tese autônoma, tá? Mas se você quiser continuar colocando, pode continuar colocando aí, tá? Mas, geralmente, ele tá conectado com alguma coisa, assim, mais abstrata, que você não consegue ver o problema mesmo. Porque, nesse caso, você consegue ver o problema. O problema foi a falta, realmente, né, de intimação pra escolha de um defensor, né, pessoalmente, por parte do réu ali, pra ele apresentar as contrarrazões ao recurso interposto pelo Ministério Público, que é o recurso em sentido estrito, naquele caso de não recebimento da denúncia, tá? Então, aqui, ó. Ora, em caso, o autor não pôde nomear um outro defensor de sua confiança e, como estava preso, foi citado por edital. Na verdade, aqui, é esse artiguinho, esse parágrafo não tá bem escrito, tá? Tem que melhorar, se você quiser fundamentar com esse contrário de ampla defesa, né, verifica-se conforme o artigo tá. Ora, em caso, o autor não teve o seu direito a ampla defesa respeitado, tendo em vista que o juiz não veio a permitir que ele viesse a escolher um novo defensor, né, e ainda assim, sofreu, né, um equívoco na citação por edital. Então, você colocaria duas coisas relacionadas ali, ao contrário de tolha e ampla defesa, tá? É a ampla defesa, pessoal, ela tá conectada com qualquer tipo de logística de nulidade, né, porque se você tem alguma coisa que não tá de acordo com o processo, essa coisa não está, obviamente, permitindo que você usufrua da sua ampla defesa, certo? Bom, aí aqui, dos pedidos, seja conhecido e provida a presente a ação. Isso aqui não é uma ação, tá? Não é uma ação, a ação é o que o Ministério Público faz, ele faz a petição inicial dele por denúncia e por queixa-crime, isso aqui é uma peça de defesa, né? Então, você pede o quê? Portanto, requer a nulidade, a absorção, né, a atividade da conduta, são teses que você pede, aqui não é caso de pedir, né, conhecimento e provimento da presente ação, não, tá? E outra coisa, conhecimento e provimento é a parte de recursos, tá? Lá no finalzinho de um recurso, você coloca que requer que seja conhecido e provido, né, o presente recurso, aí com a consequente reforma da decisão de primeira instância, não é o termo correto aqui. Então, o que você pede? Você pede a absorção de acordo com o 397, né, você pede a anulidade, você pede a, enfim, é isso mesmo, a absorção ou a anulidade, né, que eu fiquei pensando na declaração da extinção da punilidade, mas na resposta à decisão não, né, na resposta à decisão, a declaração da extinção da punilidade, ela já é, né, é um caso de absorção sumária, tá? Aqui o réu, o aluno colocou o réu seja absorvido sumariamente, conforme o artigo 397 do CPP. Gente, mas qual o inciso, né? Tudo bem, aí eu não tinha o que ver, mas na verdade você não tem que pedir a absorção de nada ali, é só anulidade mesmo, né? Então aqui o ideal seria, portanto, requer a anulidade do artigo 564, inciso 3, a linha C e E. São os pedidos que você pode fazer, não tem o que fazer, né? E você pode pedir, né, às vezes, a atipicidade da conduta, né, o afastamento do crime de invasão de domiciliar por conta da aplicação do crime único, né? Seja conhecido o crime único e afastado o crime de invasão de domicílio, tá bem? Seja conhecido a anulidade do processo pela citação do réu e pelo defensor público, perfeito, isso aqui pontuaria, né, 564, inciso 3, a linha C e E, tá? É, tá a absorção, né, do crime, do crime de invasão de domicílio, tá? Porque é crime único, beleza? Agora o crime de roubo realmente aconteceu, tá, pessoal? Nesses termos, pede, espera de falimento, lá pai data, advogado, via número, tá? Vamos ver aqui um outro aluno, escrevê-lo também, né, até as teses dele. Vamos lá. É, aqui é cientista, senhor doutor juiz, direito da távara com marca, marca D, o aluno faz certinho aqui a logística, né, fatos aí das preliminares. Verifique senoridade por falta de intimação do acusado para oferecer contra-razões. Beleza, aqui eu já convertei a respeito, mas o aluno fez a cópia certinho das 1.707, ó, né? Ora, em caso, diante do recurso interposto pelo parquê, o juiz de primeira instância logo nomeou o defensor para apresentar contra-razões. Aí você tem que mostrar que fica claro, ó, é fato este que não está em consonância com o dispositivo assim mencionado, qual seja a suma 717, tá? Então, você tem que fazer a cópia do pedacinho, sim, né, no enunciado, mas tem que tomar cuidado, porque essa cópia, ela é feita, ela tem que ser realizada, beleza, mas você tem que mostrar depois, mostrar a subsunção, realmente, a adequação do fato à norma. Portanto, requer a unidade com o fundamento artigo 5404, combinado com o quinto 55 da CF, perfeito também isso aqui. Ó, o aluno, ele não fez igual o aluno anterior, que abriu um tópico só para falar do contraditório da ampla defesa, mas aqui está mencionado, né, ó, que foi aquilo que eu disse, é, já está mostrando aqui que sabe que isso ofendeu o contraditório da ampla defesa, beleza? Agora, vamos supor que você não encontra a tese, a tese mesmo, você não realmente, não conseguiu encontrar mesmo, é, essa suma 717, aí sim, você sabe que tem alguma coisa errada, você joga ali o artigo 545 da Constituição Federal. Ele fica solidário pela falta de, pelo problema da citação, perfeito também, gente, aqui, né, artigo, perfeito. Do mérito, verifique-se no caso concreto o relaxamento da prisão preventiva, vamos ver o que está escrito aqui em cima, vamos lá, vamos ver, não é problema? Por que o aluno colocou isso? É, azul, após a absorção, tentou furtar, ocorre que ao tentar sair com o objeto, na situação análise, após a edificação, o delegado veio iniciá-lo e estava inquieto, o membro veio denunciado por roubo, o juiz não recebeu a denúncia, porém o parquente pôs recurso cabível. É, ocorre que, mesmo com os esforços da defensoria, a decisão do juiz, o tribunal reformou a decisão do juiz, o réu foi citado, pois estava preso preventivamente, já foi citado por edital, porque estava preso, ah tá, estava preso preventivamente. Aqui, é, é, esse problema nosso, ele não traz muitos detalhes relacionados a, 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 a ilegalidade da prisão, né, porque o roubo aconteceu, então, o que que é a prisão preventiva? A prisão preventiva é quando o cara, ele pratica o crime ali, né, ofendendo a garantia da instrução criminal, é, ordem econômica, aplicação da lei penal, né, tem mais um aqui pela ordem eu fugir, mas, enfim, aplicação da lei penal, garantia da instrução criminal, ordem econômica, ordem pública, né, e, enfim, e também o crime tem que ser pena acima de quatro anos ou o caso, né, dele ser incidente mesmo com a pena abaixo de, de quatro anos e também caso de violência doméstica. Mas aqui não tem muitos detalhes sobre isso, tá, então, é, eu poderia até pedir, é, no momento da resposta à acusação, pedir pra relaxar a prisão ali, tá, é, não, não, não tem nada que me impede de fazer esse pedido pro juiz, certo? Mas aqui não, não tem, o problema não, não nos traz isso, hora em casa, ó, hora em casa, o acusado não apresenta perigo à sociedade, é, não possui condenação anterior e não teve intenção de praticar o crime doloso. Na verdade, ele praticou o roubo, né, então não tá muito certo daqui e, portanto, requer relaxamento da prisão preventiva com base no tipo 316. É, eu não sei se 316 que fala da, do relaxamento, né, acho que a revogação que é 316, revogação temporária que é 316, mas eu não vou confirmar agora, não, porque o senão demora muito, se vocês têm preguiça de ver vídeo grande, tá? Vamos lá, verifica-se, mas aí a hora que a gente estiver nas peças de liberdade, pessoal, eu vou explicar certinho, tá bom? Mas agora eu quero ir mais rápido aqui, mas eu acho que não é, não, isso aqui deve ser revogação da prisão preventiva e da temporária, mas vamos lá. Verifique-se ainda o crime único, beleza, conforme a doutrina de justiça, considera-se crime único quando a gente pretende realizar um só crime, mas para alcançá-lo precisa cometer outro, dessa forma o crime meio se absorve pelo crime fim quando não tem mais potencialidade lesiva. Ora, em caso, Azdrubal teve a intenção de furtar objetos que estavam na residência, portanto precisou adentrá-la, beleza, diante disso requer o reconhecimento do crime único, tá? E afastamento da condenação com relação à invasão de homicídio, beleza. Verifique-se também a unidade por falta de perícia, conforme tal, quando a infração deixar vestígio, será indispensável o exame do corpo de delito, direto ou indireto. Ora, em caso, a denúncia indaga que Azdrubal se valeu de violência para furtar o objeto, mas não houve prova pericial. Ó, legal essa tese aqui, ou não ter colocado, né? Mas eu digo mais uma vez e reitero, pessoal, passou pela sua cabeça, coloca a tese mesmo, tá? Sem preguiça, vocês estão fazendo isso aí mesmo, isso é um curso de quem costuma alcançar aprovação. A pessoa vai fazendo aquilo que está sendo pedido. Ah, e na dúvida, pessoal, Rafa, não coloquei porque eu acho que não tinha. Não, coloca, na dúvida, coloca. É que geralmente, é porque essas peças, por enquanto, elas estão meio, meio abstratas, né? E a ideia é essa, né? Afintar o teu cérebro, mas geralmente, eles colocariam um pouco mais de foco ali no roubo, né? Nota que quebrou a porta, é, e não sei o que, o réu confessou que a porta estava quebrada, né? Que ele teve que dar violência, que ele deu um tiro na perna da vítima ao que estava saindo. Todo um converseiro ali, mas não chega a falar de perícia. Então, aí, você vê que tem mais detalhes relacionados à necessidade da perícia. Por isso que é uma tese que você tem que alegar. 564 e 3 da linha B de bola. Nesse caso aqui, colocou tá tudo certo, porque é um crime de roubo, realmente, né? Tinha que ter perícia, nada se falou sobre perícia, beleza, tá? Mas você vê que que é a tua própria fundamentação aqui, ela acaba dando um trabalho, né? Você não tem muito o que escrever, né? Simplesmente você diz que, você vê que é um crime que deixou vestígios, né? E não tem o que fazer, tá bom? Beleza? E não tem o que fazer assim, né? Não teve comprovação ali de, como é que eu posso dizer? De perícia, né? Verifica se desclassificando o crime de roubo para o crime de furto. Aqui não dá, só infelizmente não tem como ser desclassificação, porque foi o crime de roubo mesmo, né? Foi um roubo impróprio. Ora, em caso, diante da ausência de provas, quanto à violência, as drogas apenas subtraiu para si coisa alheia, portanto, requer a desclassificação para o crime de furto. Perfeito, né? Tá certo. Mas como eu te falo que tá errado, como é que tá certo? Não, assim, a fundamentação, a ideia é essa, esse é o caminho, esse é o caminho, eu digo e reitero, o caminho é esse, você visualizou uma regra, você pega e já joga ali, tá? Automaticamente essa regra já faz você visualizar o que? A suspensão do processo, porque você desclassifica de roubo para furto, né? É de quatro a dez para um a quatro, então você já consegue visualizar essa logística, né? Da desclassificação e também já pensa, inclusive, né? Como ele é primário, como ele não foi condenado ao crime de obsídio, né? Como ele é primário e a coisa de pequeno valor, tá escrito no problema que é a coisa de pequeno valor, né? Mas não tem princípio da insignificância porque é roubo, mas aí você já perde também privilégio, tá? É que eu digo e reitero, né? Nesse caso aqui, verifique-se a desclassificação do tipo de roubo para o crime de furto, né? Então, por que que tá pedindo? Por que que o aluno tá pedindo? Por que que, por que, na verdade, não houve comprovação da violência, tá? Mas, é o que eu disse, é porque o aluno, ele jogou essa tese, né? De que não teve perícia, então, se não teve perícia, não tem violência. Se não tem violência, eu quero que eles classifiquem de roubo para furto, né? A linha de raciocínio não está errada, é isso aqui mesmo, olha só, vamos lá, vamos aqui de novo, ó. Azrubo, anos após sua absorção, tentou furtar uma residência. Ocorre que ao tentar sair com o objeto do furto, teve que se valer da violência. Na situação de análise, após a identificação de Azrubo, o delegado de polícia veio indiciá-lo e instaurou um inquérito policial com o membro do Ministério Público, realmente nada se reitera sobre essa situação relacionada com a violência, tá? Assim, mas e aí, qual que é a resposta correta? A resposta correta que não teria essa novidade, porque eu disse, geralmente o problema, ele costuma, ele costuma focar bastante ali, ele vai trazer para você um contexto de que disseram que teve violência, mas não sei quem não lembra, não foi possível fazer o objeto, porque tinha muita gente no hospital naquele dia, né? Não foi possível fazer a perícia, porque tinha muita gente no hospital naquele dia, vai ter alguma coisa assim, para realmente ficar claro que não é roubo, tá? Aqui realmente passou pela sua cabeça, é ótimo que os demais alunos vão visualizando também, né? Mas isso aqui é mais uma conversa, geralmente como se fosse uma aula juntos aqui, né? Juntos mesmo, porque eu estou comentando sobre esse probleminha, né? Sobre os erros do aluno, na verdade não está errado, é que eu estou dizendo que na tua prova vai estar mais claro, vai estar bem objetiva ali a tese, tá? Tanto é que você não vai ter muito tempo para poder também ficar criando tese, mas você vai fazer o quê? De acordo com aquelas que estão escritas no enunciado, objetivamente. Aí verifica se o aluno pegou e jogou com a suspensão do processo. Se desclassificou de roubo pra furtamente, caberia esse pedido aqui, né? Da suspensão do processo. De antisposto, você quer a unidade 564-404, combinada com a 707. Nulidade contra a citação dos 564-403 da linha E, combinada com 360, que é o problema na citação, né? Aqui seria, o correto seria a linha C, né? Seria ficar ainda mais legal, 664-403 da linha C. Nulidade contra a perícia, 564-403 da linha B, beleza. Relaxamento da prisão preventiva, não acho que não seria correto. Desclassificação por crime de furto, acho que ficou bem claro que eu falei aqui, né? O ideal não é realmente descascar de roubo pra furto, porque não tem detalhes, mas passou pela sua cabeça, coloca, geralmente o problema vai trazer esses detalhes. Suspensão do processo, conforme artigo 89, intimação das testemunhas arroladas, abaixo arroladas, né? Tem que ter aqui o rodo das testemunhas, tá aqui, o rodo das testemunhas eu não colocou, né? E absorção dos termos 397-3, ali, né? Inciso 3, eu não sei o que é inciso 3 de cabeça, eu acho que é estudante da ilicitude, né? Alguma coisa assim, não é, do CPP, inciso 3, mas não era o caso também, realmente ele cometeu o crime, não tinha que falar, você tinha que falar só sobre a unidade, tá? E aí tudo bem, enfim, você pediu a desclassificação de um crime pra outro, mas não tem que falar em absorção aqui, não tem que falar em absorção, não tem mesmo, tá bem? E mais um aluno aqui, é, mais uma vez, o endereçamento, resposta, acusação, dada uma olhada por citação credital, beleza, a gente já conversou sobre isso aqui, é, você joga o dispositivo, é, citado pessoalmente, coloca o pedaço do fato, do enunciado aqui. Aí você tem a unidade da ausência de nomeação defensor público, é, mais uma vez, pessoal, aqui, ó, faltando a sua soma 707, tá? É uma coisinha que nós já vimos bastantes vezes, né? Nós ouvimos, estamos vendo agora, né? Mas é que eu tenho hábito de falar isso porque, é, quando a gente vê as aulas extensivas, né? É, você sabe ali que debaixo do 5, 8, 1, inciso 1, você tem que observar, esse é o desenho, justamente essa parte aqui, dali do tempo do processo, né? Esse pedacinho aqui é muito importante, esse pedacinho aqui em cima, né? Então, muito cuidado com isso daqui, é razões e contra razões, beleza? Bom, vamos lá, o soma 707 não poderia, é, estar faltando aqui, beleza? Aí, enfim, reconhecimento do furto privilegiado, verifica-se no caso do furto privilegiado, né? O aluno jogou aqui o privilégio, aquele anterior aqui não jogou, né? Esse aluno aqui criou um monte de tese e não jogou o privilégio, poderia ter jogado o privilégio, justamente com essa fundamentação aqui, ó, qual que é a fundamentação? A fundamentação do privilégio nesse caso é que o aluno diz o seguinte, é, ora, em caso, tentou furtar na residência e ocorre que ao tentar sair com o objeto furtado, foi surpreendido e teve que ser da violência. É, não, se tem violência, não tem que falar em privilégio, tá? Não nesse caso aqui, tá? O privilégio, ele acontece no crime de tráfico, no homicídio, naquelas situações de sob domínio de violenta emoção, né? Valor moral social e também no crime de furto. Aí tem furto, tem apropriação indébita, né? Destelunato, mas é tudo coisa que praticamente não tem, a gente não tem violência. Portanto, como o réu foi absolvido de um processo de homicídio, há que se levar em consideração sua primariedade, então, fará jus ao benefício do furto privilegiado. É, enfim, ficou bem confuso, né? Não ficou bom, mas ele jogou a ideia do privilégio por conta de que o cara não foi absolvido, o cara foi absolvido no crime de homicídio, então sobrou pra ele só, é o que? A primariedade. Se ele é primário, o aluno criou essa tese aqui da primariedade, do furto privilegiado, eu disse mais uma vez, estamos na resposta à acusação, então, não é uma tese que costuma estar na tua resposta à acusação, só em alegações finais, tá? Mas, se passou pela tua cabeça, não deixa de pedir, beleza? Não deixa de pedir. Aí, vamos lá, gente, diante de disposto, requer aqui, né? Anulidade da citação, 5.4.3 da linha E, inciso 4, combinado com o contraditório na defesa. Anulidade da ausência de nomeação defensor público, faltou a suma 707, reconhecimento do privilégio, suma 511, ela menciona aqui que é possível o privilégio nos, até nos furtos qualificados, né? Aqui não, o problema não tá trazendo nada sobre qualificado, então, também assuma que não está muito conectada com a ideia. Que se a gente mata as seis minhas abaixo, arroladas, né? Tem que, tinha que ter o rolzinho aqui das seis minhas, tá? Beleza? É isso aí, gente, Foco Forcerro, Rádio, pedimos tudo, parabéns para o nosso conhecimento e vamos que vamos. Gente, se você chegou até o finalzinho, dá aquela curtidinha aí, não deixa de dar curtidinha aí, um soquinho. Ó, e outra coisa interessante, é, releia as peças anteriores, né? E tenta lembrar os fundamentos que eu fui dando para ser ou não uma tese ou outra, tá? Para você não cometer os mesmos erros, beleza? É lá, gente, vamos que tchau, 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 tchau.